Não me sinto só Por sua graça chove Morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Aba agora eu posso dizer Tudo que eu sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo que eu sinto Aba mesmo sem eu merecer Sou filho Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve É leve É leve Descanso encontro em ti Pois o teu fardo é leve 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 Não me sinto só É leve É leve De novo É leve até o teu fardo é leve É leve